Música Estou aqui com o Leandro Veríssimo, o famoso Feijão. Feijão, sua primeira vez no Web Summit, o que você achou? Cara, foi incrível. Sensação demais. Você chegar no lugar e ver como é que é, que é igualzinho você vê na internet, estava se programando para ver há alguns anos já e chegar aqui e encontrar, ver esse monte, escutar, ouvir, ver as pessoas, esse monte de conteúdo, ver o lugar, a pessoa cheia, o mundo todo. Cara, incrível, incrível, incrível mesmo, muito legal. A gente está fazendo essa série de entrevistas, cobertura, principalmente para levar esse conteúdo para o público que está lá no Brasil nos assistindo e para levar esse conteúdo todo que tem aqui para o DigitalX Expo, pelo menos uma parte de cada um aqui. O que você viu de bacana, temas assim que você viu de bacana, interessante, que a gente juntos pode levar lá para o DigitalX Expo 2023? Cara, eu vi bastante coisa sobre metaverso, uma discussão muito interessante e não é a questão da digitalização dos eventos, do contato humano. A grande discussão de metaverso aqui foi como as marcas podem participar sem estragar a experiência e como a experiência real de pessoas, entre pessoas, ainda é importante. Então, isso é muito legal. Isso é uma discussão ainda que para um evento físico vai fazer toda a diferença. Muito bom. A retomada do Web Summit foi o ano passado. Eu vim, estava todo mundo dentro de máscara, o evento foi menor um pouco e agora estourou. No Brasil os eventos já estouraram, já estão estourando. Você acha que a gente vai conseguir fazer um evento de Talks Expo como a gente estava planejando, falou agora há pouco em outro vídeo, sobre aumentar o número de participantes de empresas, de startups, de expositores, investidores, trazer universidade, trazer o governo. Isso aqui é isso, que o ecossistema, aqui funciona o digital, as discussões funcionam porque o ecossistema está envolvido. O que você sugere que a gente faça lá para o Brasil? Cara, eu vou trazer a mesma discussão que eu vi na questão do metaverso, que as marcas têm que ser parte da experiência. Então, em um evento físico, para ter sucesso, tem que ser como assim, tem muita experiência. Então, troca de contato, fazer negócio, experimentar as coisas, ver oportunidades. Eu acho que, por um evento do Brasil do DigitalX, cara, é uma super oportunidade para que as marcas possam interagir com o público e com as pessoas que estão empreendendo, que querem construir os negócios delas, que querem faturar. Eu acho que, cara, oportunidade não falta e exemplo daqui também não falta para a gente poder levar para lá. Para finalizar, o que você vai levar para Veríssimo.org? Olha, além dos contatos que eu fiz, eu vim aqui com a missão de ver bastante conteúdo e também começar a internacionalização da operação. Eu vou levar comigo o aprendizado de relacionamento, de discussões que a gente teve, de entender o que as pessoas estão procurando, o que as marcas estão trazendo e o conhecimento para poder dividir com os meus clientes, com os meus parceiros, que foi acumulado por aqui, que tem muita coisa que a gente acha que é só uma palestra, mas não. Às vezes tem uma dica de negócio por trás que a gente pode aproveitar e muito. Muito bom, vai com a mala cheia, então. Bastante. Acho que vou travar na alfândega. Boa. Obrigado, Leandro. Obrigado pela parceria, pelo apoio, estar junto aqui com o DigitalX. E é isso aí, todo esse conteúdo lá no DigitalX Expo 2023. Por enquanto, vamos consumindo online aqui toda essa nossa cobertura. Obrigado, pessoal. O DigitalX no Web Summit 2022 conta com o patrocínio de conteúdo urbano e o apoio de Abrad, App, Mundo do Marketing e Startup.